Eu aprendi a fazer fina em caseira, meu filho agora não me deixa em paz. E como eu não quero passar por isso sozinha, eu vou ensinar pra vocês como faz. Primeiro você coloca um pacotinho de gelatina sem sabor, e depois você coloca um pacotinho do sabor que você preferir. Eu coloquei esse tutti-frutti porque eu achei ele lindo, a cor fica maravilhosa, e o gosto também é bem bonzinho. E também porque eu não aguento mais gelatina de morango. Mas enfim, vamos lá! Você coloca 100ml de água natural e deixa descansar por 10 minutos. E eu comprei essa forminha de dinossauro porque meu filho adora dinossauro e ficou perfeito. Depois que ele endurece, depois de 10 minutos, fora mesmo da geladeira, gente, não precisa colocar na geladeira, tá? Aí você vai no micro-ondas, coloca 30 segundos pra ele virar esse liquidozinho aí, e vai colocando na forma. Se você não tiver um mínimo de coordenação motor igual eu, vai ficar desse jeito aí. Todo melado, cheio de bolinha ao redor. Mas é isso, gente. O importante é desenformar do jeitinho certo. Eu não untei, não passei óleo, não passei nada. Eu do jeito que tava a forma, joguei o negócio dentro. Como eu não tenho o mínimo de paciência também, eu tirei, não tinha passado nem 20 minutos na geladeira ainda, mas eu já tirei. Acho que por isso que a gente tava meio molinho. Mas, gente, saiu perfeitamente, não quebrou, ficou muito lindo, maravilhoso. E eu até provei, ficou muito incrível o gosto, ficou doce demais. Não sei se foi a marca que eu comprei, mas agora eu não tirei mais paz. É isso, beijo!